O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade ao ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Edson Albertassi. O político está preso preventivamente desde novembro de 2017 no âmbito da Operação Cadeia Velha. No caso, parlamentares teriam influenciado a aprovação de projetos na Assembleia Legislativa do Rio para favorecer empresas de ônibus e empreiteiras. Na decisão, o ministro afirmou que não há justificativa para concessão de liminar a favor de Albertassi. Em março de 2019, ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. Ele também não pode se eleger por 8 anos e está proibido de exercer cargos públicos. A defesa, no entanto, alegou que o ex-deputado está cumprindo um prazo excessivo de prisão, que já dura dois anos e um mês, o equivalente a quase um sexto da pena. Outro argumento é que Edson Albertassi já não possui poder político, além de ter os bens bloqueados pela justiça, o que faria com que a prisão preventiva não fosse necessária. Em dezembro do ano passado, o político foi solto por um erro do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Na ocasião, a primeira turma do TRF2 liberou Albertassi no âmbito da Operação Furna da Onça, que levou outros deputados para a cadeia. No entanto, como ele também foi preso por conta da Operação Cadeia Velha, Edson Albertassi se entregou à Polícia Federal logo após a soltura. A análise definitiva do pedido de habeas corpus do ex-deputado ainda será julgada pela quinta turma do STJ.